Isso vai ficar bem bizarro isso aqui. Está fechado! Não! O bairro foi condenado. Fechado. Algo estava errado. Algo estava perdido. Eu tive que entrar dentro. Tá... Como é que eu vou entrar numa porra desse prédio agora? Esquece. Vem por aqui. É que assim... Não tem... Acho que não tem nenhuma entrada em volta. Espera aí, como é que é? Ah, põe as fotos do porão do estúdio... Puta que páreo. Ou... 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 Din... Daquele velho lá, roqueiro. Dá pra entrar aqui agora? Ah, cara, mas você tá de brincadeira com a minha cara. Opa, tem alguma coisa aqui. Olha só, não tinha pego isso. Verdade, né? Eu tô com duas agora. Vamos lá. Palavras de reparo, já vamos colocar o HP no máximo. E palavras de coisas. Nossa, isso é muito bom. Marca todos os recursos ou acrescenta uma carga lanterna de ala. Cara, acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Marcar os recursos. Assim eu posso ver tudo que tá em volta. Pô, cara, mas como que eu vou entrar aqui agora? Por baixo? O que eu faço? Vamos ver. Obtenha... Tá. Põe as fotos do porão do estúdio do talk show dentro da caixa de sapato na praça. Peraí, tem uma caixa de sapato aqui na praça? Por bom, dá licença. Vocês enchem. É, se ferrar. Tem uma parada pra ver aqui, ó. Meio que um void aqui. Eu só não sei pra onde eu tenho que olhar. Ali. Tchau. 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 Eu vi o filmador Thomas Zane, um esoteric bohemiano com um coração para ferramentas de crueldade, que fez no nome de nascimento oculto. Um diretor quer controlar todos os aspectos do mundo em seus filmes. É um líder oculto diferente? Foi Zane só um alias de alias? Houve um rumo que o Wake e o Zane estavam trabalhando em algo juntos. Eu ia pegar a verdade fora do Zane, com o que quer dizer necessário. Eu cancelei o bagulho, é sério? Que pariu. Pô, amigo, dá um tempo. Não tem nada. Não tem nada que controlar todos os aspectos do mundo em seus filmes. Não é um líder de culto diferente? Foi Zane só um alias de alias? Houve um rumo que o Wake e o Zane estavam trabalhando em algo juntos. Eu ia pegar a verdade fora do Zane, com o que quer dizer necessário. você? Uhum. Tá, eu lembro que tinha uma caixa de sapato aqui. Peraí. Pega. Sente aí, amigo. Tem uma caixa de sapato aqui, ó Mas Eu não tenho as fotos da Alice Eu ainda tenho Uma faca E uma lanterna Ele é da mãe Se tu tá aqui é porque algum lugar aqui tem alguma coisa pra fazer Isso aqui não é uma caixa de sapato? Ué, é a foto da É a estátua da Alice? É, né? Eu tinha esquecido que tava aqui Irmão, não enche não Pô, foda é isso, cara Não tem a porra da foto E eu nem consigo entrar no estúdio Eu literalmente não sei o que fazer O que é isso daqui? Recipiente Vamos lá Nossa, lotado de sombra aqui, cara Tem munição pra tudo isso aí, não Não tem a porra da foto Não tem a porra da foto Tem uma outra entrada pra esse estúdio? Vamos ver Vamos ver Acho que não, né? É, não tem Tem aqui, né? É verdade É verdade, é daqui que eu vim O burrão, né? Agora Onde estão as fotos dela? Onde estão as fotos dela? Onde estão as fotos dela? Onde está a foto da? É, não tem a porra da foto É, é, não tem que gostar Fudeu, né? É, óbvio que fudeu Ah, vocês que se fodam Vocês que se lasquem aí Wake é meu ovo Eu tenho as fotos agora Eu precisava colocá-las na caixa Por aqui Vamos aqui Eu tenho as fotos Eu sou um templado Eu sou um templado Eu sou um templado Eu sou um templado Vámonos Vámonos Por hoje Ah, trocou automaticamente para ela agora, tipo, agora literalmente tenho que continuar com ela. Então, vamos lá.